Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. É a informação, os acontecimentos mais importantes, principalmente no âmbito local e também pelo Brasil. A gente te atualiza e te deixa por dentro das últimas. Na edição de hoje você vai conferir. Prefeito de Farroupilha participa da abertura da Vindima no interior do município. Fabiano Feltrin colheu uvas na localidade da Vila Jansen, segundo distrito de Farroupilha. E também Brigada Militar de Farroupilha prende no bairro industrial suspeito de furtar jaqueta estimada em R$ 1.200. Estas e outras informações em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E começamos ampliando esta informação. Prefeito de Farroupilha participa da abertura da Vindima no interior do município. O prefeito Fabiano Feltrin, acompanhado do secretário municipal de agricultura Fernando Silvestrin, esteve na propriedade do presidente da cooperativa São João da Vila Jansen, Valderis Poça, para participar da abertura da Vindima no âmbito municipal. Fabiano Feltrin visitou os parreirais, colheu uvas e também ressaltou a importância da uva para o município de Farroupilha. Segundo Fabiano Feltrin, a uva representa a história e também a cultura do próprio município. Farroupilha é o terceiro maior produtor de uvas do estado do Rio Grande do Sul, ficando atrás apenas dos municípios de Flores da Cunha e também de Caxias do Sul. A estimativa da Emater e do Sintrafar é de que o município de Farroupilha venha a colher nesta safra da uva mais de 60 milhões de toneladas do produto. Então o prefeito municipal Fabiano Feltrin esteve participando recentemente da abertura da Vindima no município de Farroupilha foi até a propriedade do presidente da cooperativa São João, o senhor Valderes Poça, e lá abriu oficialmente a Vindima em Farroupilha. Outra informação que a gente amplia para você aqui no nosso boletim de notícias. Bancos e praças públicas do município de Farroupilha recebem melhorias. A Secretaria Municipal de Obras e Trânsito de Farroupilha tem realizado diversas melhorias em locais públicos e também em praças do município de Farroupilha. Também já foram trocados mais de 200 bancos que estão estabelecidos, localizados em diversos locais públicos do município de Farroupilha. Ainda foram feitas também instalações de novas lixeiras, reformados e substituídos brinquedos de parques infantis, enfim, um conjunto de melhorias em locais públicos aqui do município de Farroupilha. Os trabalhos, as melhorias afetaram as praças do bairro Cruzeiro, praça do bairro Nova Vicenza, praça do bairro Belvedere, a praça do bairro Cinquentenário, a praça do bairro São Francisco, a praça da Bandeira, aqui no centro da nossa cidade, a praça do bairro Alvorada, a praça do bairro Industrial, a praça do bairro Ipanema, a praça do bairro América, do bairro Pio Décimo, também a praça do bairro Medianeira, ainda a praça Vila Nova, também a praça do Trator, aqui na área central da cidade, e ainda também o Parque dos Pinheiros, além de outros locais que receberam melhorias, então, por parte da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito de Farroupilha. Mas veja que mais de 200 bancos públicos já foram trocados, então, para que as pessoas também possam passar momentos agradáveis, ter algum local para sentar e estar entre amigos e com a própria família. Outra informação agora que vem do setor policial, preso no bairro Industrial de Farroupilha, suspeito de roubar uma jaqueta avaliada em cerca de R$ 1.200. A Brigada Militar de Farroupilha, por meio da equipe do 36º Batalhão de Polícia Militar, durante trabalho de rotina no bairro Industrial, ao longo da quarta-feira de cinzas, acabou avistando em via pública o indivíduo com uma jaqueta da marca Tex, de uso de motocicleta, que foi roubada na manhã do último domingo. Durante a abordagem, os policiais da Brigada Militar, além da jaqueta, acabaram encontrando também com o suspeito uma porção de maconha e ainda um celular da marca Motorola. Nesse momento, a Brigada Militar deu voz e prisão ao indivíduo. O indivíduo foi encaminhado para os exames de praxe junto ao Hospital Beneficente São Carlos em Farroupilha e depois também direcionado para a Delegacia da Polícia e pronto atendimento aqui do nosso município. Na Delegacia da Polícia Civil de Farroupilha, as vítimas, então, da jaqueta que foi roubada, foi furtada, estavam no local e acabaram reconhecendo o autor do furto. Então, as vítimas acabaram reconhecendo o suspeito de ter roubado, que era suspeito, e depois foi reconhecido como o autor do furto da jaqueta avaliada em torno de R$ 1.200. Vamos a mais informações agora pelo Brasil, as principais manchetes pelo Brasil. É claro que as manchetes ainda estão muito ligadas ao carnaval, a folia que movimentou os últimos dias no Brasil. Então, no Rio de Janeiro, São Paulo, na Bahia, no Nordeste, enfim, muitas informações ainda sobre o carnaval, muitas reportagens e também muitas informações sobre a tragédia temporal que deixou um rastro de destruição no final de semana no litoral norte do estado de São Paulo. E sobre este assunto também, sobre a tragédia no litoral norte do estado de São Paulo, Marinha enviou o maior navio da Marinha, foi enviado para atuar no litoral norte do estado de São Paulo. Outro assunto ainda ligado a esta temática do temporal e dos estragos, governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu aviso dois dias antes de um possível desastre, um risco de um possível desastre em São Paulo. Outra manchete também é das últimas horas, mais de 13 milhões de contribuintes brasileiros deixarão de pagar o imposto de renda com a correção da tabela do imposto de renda. A partir de agora, pagará imposto de renda quem tiver rendimentos mensais superiores a R$ 2.640. Ou seja, quem ganha até dois salários mínimos está isento do imposto de renda, de pagar imposto de renda. E mais uma informação também, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino, determina novo inquérito sobre mortes de Marielle Franco e também de Anderson. Estas são algumas das chamadas das notícias em evidência nas últimas horas, também no cenário nacional. E são as informações que você acabou conferindo e acompanhando aqui no nosso Boletim de Notícias do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Obrigado.